Não Venha Me Dizer Não Venha Me Dizer Chora triste amadurada Vai até a madrugada Esperando ele voltar Chora, chora triste amadurada Vai até a madrugada Esperando ele voltar Veja o que faz uma mulher ser egoísta Pensa que tudo neste mundo é só ter Ficou sem nada, sem amigo e sem ninguém Porém descobri foi destino a quem escolher Chora, chora triste amadurada Vai até a madrugada Esperando ele voltar Chora, chora triste amadurada Vai até a madrugada Esperando ele voltar Vai até a madrugada Para a madrugada Esperando ele voltar Viva a madrugada Para a madrugada Porém descobri foi destino a quem escolher